Pra quem ainda não me conhece, permita que eu me apresente. Eu sou Gil Soares, sou ator, comediante, jornalista, ex-gogoboy, ex-garoto de programa, ex-gay. Tô falando assim, mas não tô negando meu passado, não. É, mas vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto, porque tá festivo, vamos falar de algo que pra uns é modo de vida, é curtição, é zoeira, pra outros é barulho, é zoada, é poluição sonora. Agora, paredão de som, paredão de som, meu bem, sabe o que é que não pode faltar na mão de um dono de paredão de som? Que isso é uma arma na mão deles. Já viu um dono de paredão de som curtindo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Belchior, Osvaldo Boutinego? Ouça as músicas, ó. Prepare-se, porque o seu sossego acabou. Esqueça sossego na sua vida a partir daí. Eles não ouvem a música completa. É o tempo todo dessa putaria. Aí você acha que vê uma música melhor. Não. Eu vou gozar, tá quase, vou gozar, tá quase, vou gozar, toma, mexe na sua, eu vou gozar, tá quase, vou gozar, toma, eu vou gozar, tá quase, vou gozar, toma, eu vou gozar. Ah, gozar na casa da tua mãe, mas tem gente de moralidade aqui, ambiente familiar, rapaz, pessoal, por assistir em casa, quer ver, porra, descente, rapaz. Aí você diz, não, 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 paredão de som, agora vem música boa. Vem, ora não. Pra lá, menino. Aí tem umas variações sonoras, você acha que é só isso, é nada, rapaz. Tem um tal do piseiro, né, a galera curte muito piseiro. Aí tem isso também no paredão de som, olha se não tem. É desse jeito, o cara não sabe nem que diabo é aquilo ali. Você não sabe se aquilo é forró, você não sabe se aquilo é brega, se é sertanejo, mas o cara tá jogando as pernas ali, tá se rebolando, o que importa, então. Aí tem um momento do paredão de som, olha gente, que é o momento da sofrência, tem, tem um momento de sofrência. Ó. Você olha pro lado, já tem uma mulher embriagada, aí elas começam a interpretar a música. Porta de bêbado, já levou o chifre do macho, aí fica lá interpretando a música. O que é paredão de som tem que curtir o quê? Tradição aqui no Ceará, forró. Taca o pau, medonho, vai, vai. É forró até a gata e miau. E é assim, é o melhor forró possível. Vai, 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 vai. Tá bom. Vai, que tem o nananá pra baixo da égua. Tem no meio deles aí uma curtição que é muito boa. É. É. Vê se vocês concordam comigo. O que é que não pode faltar em hipótese alguma próximo a um paredão de som? Uma ruma de quenga. É caco de quenga pra tudo quanto é lado, meu gente, vai. Aí tem aquelas que faz questão de se exibir. Embarra exibido do que as outras. Vai pra frente do paredão. Coloca o dedinho na boca e vai sensualizando. E aí tem o caco de quenga pra tudo quanto é lado. E se você está achando o que importa comigo, dá aquela palminha virtual aí. Vai, vai. Vai. Tô conferindo aqui. Confera aí, Jado. Tô conferindo se vocês estão participantes, se vocês estão interagindo. É. Comecei a observar o perfil. Se vocês concordarem, vocês batam palmas virtuais aí, sabe? Nosso público são vocês que estão aí em casa, em qualquer canto que vocês estejam nesse momento. Ó. Se acharem que eu estou falando a verdade, palminha virtual, certo? Comecei a observar o perfil do dono de paredão de som. Geralmente jovem, musculoso, pegador, macho. Os caras são tão machos, machos, tão machos que os carrão dão lotados de... Macho. É que a gente se realiza na companhia de outros machos. É macho até embaixo de outro macho. Usa bonezinha, correntinha, tênis de marca, carrão, sonzão, dinheiro no bolso. Uma porção de mulher ao redor, mas não pega nenhuma. É só pra se exibir, é pra ostentar. Tem no meu dedo os machos reis. Escorô, a metida é garotão. Tem carrão, sonzão, dinheiro no bolso. E são também conhecidos por lobo mau. Passa a noite todinha correndo atrás da chapéuzinho vermelho, não pega nenhuma. Final da noite, volta pra comer a vovozinha. Se achar que eu tenho razão, palminha virtual, vai. É, José, eu quero só pra mim, só pra mim se diga que tá lotado aqui, vai. Só pra mim se diga, José, vai. Vem, Guilherme, vai lá. O artista emergente, a gente fica fazendo aqui essa apresentação pra vocês, meus amigos, aqui, os colegas que estiveram nesse palco, vão concordar comigo. É um negócio frio, mano. A gente sente aquele desejo de estar lotado aqui no teatro. Já fechou aqui no teatro chiconismo lotado. Meu, gente, foi bacana demais, mano. E a gente sente isso aí, sabe? Essa energia de vocês aí interagindo com a gente. Mas não era isso que eu queria falar, não. Eu ia falar de forró. Noite de São João, o que não pode faltar mesmo é forró, mulher, cachaça, quadrilha e as cantadas. Mas as cantadas de hoje, a mulher não tá aceitando qualquer tipo de cantada, não. Acabou, quem chegou com cantada besta, a mulher dá logo uma na lata. Um amigo meu, conhecido por Marmita, lá da Calcaia, chegou pra uma menina, aí disse assim pra ela. Opa. Tudo bem? Tudo. Casado? Não. Tem filho? Tenho. Quantos? Ela disse, agora pronto. Tu vai me pegar ou me cadastrar no Bolsa Família? É na lata, rapaz. Mulher não tem negócio de dar muito rodeio, não. O outro chegou. Que engraçado, né? Seu grande problema é sua boca longe da menina. Ela disse, questão de higiene. O bafo não tá agradável, é melhor não, né? O outro chegou pra menina e disse, não, não. Não, não. Não dá resposta puta da língua. O outro chegou e disse, olha, rapaz. Tô lhe vendo aqui. Lapa. Se eu te visse nua, eu ia morrer sorrindo. Ela disse, é? Se eu te visse nua, eu ia morrer sorrindo também. Morrer de mangá. O diabo fez da gota, mano. Foda-se. De quando cheguei aqui. Dá uma pausazinha, só pra me falar uma coisa. Relembrar o passado recente. Década de 90. Comecei aqui no Teatro de Canis, década de 90. Mais precisamente, 94. E é o seguinte, minha gente. Foi, eu fazia dupla. Era dupla falida e mal pago. Quero aproveitar esse momento pra agradecer. Já agradeci a ele várias vezes. Que aproveita agora esse momento online. Pra uma multidão que nos assiste agora. Pra agradecer. Jader Soares. Muito obrigado, meu irmão. Por esse apoio que você dá aos artistas que estão iniciando. Muito obrigado. Quando a galera está começando. Vem aqui pro Teatro de Canis. Tenho o privilégio de ter recebido esse convite. De estar aqui celebrando os 30 anos do Teatro de Canis. Muito obrigado. E vamos continuar as histórias aqui. Vamos continuar de história, né? Contar de historinha. Lembrei-me, por falar em passado. Lembrei-me que quando cheguei aqui em Fortaleza. Eu fui morar no bairro Nobre. Aqui. Bom Jardim. E logo que eu cheguei aqui. Em Fortaleza. Eu fiquei admirado com o meio-dia. Horário de meio-dia. Horário de meio-dia. Até hoje. É o pico de audiência em todas as televisões. É o pico de audiência. Por quê? Só tem inocente, meu irmão. E eu cheguei aqui e comecei a observar a galera. Como é que eles se comportavam. O fundo só falta encostar no calcanhar. Onde andava parece que estava espantando o mosquito do fiofó. Era desse jeitinho assim. Vai. Vai. Horário de meio-dia, minha. Tem gente que deixava de almoçar para assistir aquela galera. Até hoje é assim. Todos eles tinham uma resposta na ponta da língua. Justificativa na hora. O cara foi preso. O outro chegou e perguntou. Ê, velhinho. Foi preso por quê? Por nada. Ah, eu peguei a bolsa de uma professora do ensino público. Adivinha o que é que tinha dentro? Nada. Foi preso por nada. Ah, pior esse doidinho aí. Batendo na mulher dele. É, velhinho. Não estava batendo ninguém, não. Aí minha mão estava assim, uma doida. Passou, tacou a cara dela. Ah, uma doida está todo inchada. Eu tenho culpa se ela passou um bocado de vez, indo e voltando. Não, não tem nada a ver, não. Já esse doidinho aí, não considera nem o vizinho. É, doidinho. Roubando o som do vizinho. Ele não está roubando o som de ninguém, não. Eu ia passando o som dele que me incentivou. Começou a tocar. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra aí. Deu uma gerada. Não tem nada a ver, não. A pior de todas, meu filho. O sujeito foi pego. Em flagrante. Naquele momento que fumava. O cara deu uma tragadinha. Aí rolou o som. Estava nem combinado. O pessoal estava todo diante do som. Ah, o cara deu uma tragada. O policial chegou mesmo na hora. Mão na cabeça, vagabundo. Pegue o flagrante. Ele jogou o cigarro no chão. Que flagrante. Ah, pode dizer. Não dá duas a ver. Não dá duas a ver, não. E o policial inchando. Inchando. Ah, pode dizer. Pegue flagrante, cidadão. Quem é flagrante, compadre? O policial foi lá. Pegou o cigarrinho no chão. Disse. Isso aqui, ó. De quem é? Ele disse. É seu. Você não achou? Ah, compadre. Quem achou é dono. É não, é? Mais uma vez. Eu quero agradecer e parabenizar Teatro Chicanizo por essa festa. Desejar boa sorte aí a toda a galera que estão concorrendo a esse prêmio. E não só o prêmio. Mas o fato de participar dessa festa já é um grande prêmio. 30 anos do Teatro Chicanizo. Muito obrigado pela oportunidade de pisar nesse palco e dividir com vocês esse momento de alegria. Valeu, meu gente. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau.